Música O Sincor São Paulo promoveu no clube Medi Lake Paradise e em Mogi das Cruzes, São Paulo, nos dias 23 e 24 de junho, o encontro oficinas de empreendedorismo, que reuniu cerca de mil profissionais do mercado de seguros. A MAFRE marcou presença no espaço de negócios com o lounge, promovendo um ambiente de aproximação com os corretores parceiros da seguradora. Estamos muito felizes de participar desse evento porque a MAFRE se encaixa muito bem no empreendedorismo. Temos mais de 100 produtos e uma série de oportunidades para o corretor que quer desenvolver outros canais, que quer levar ao seu cliente outras ofertas, outras oportunidades. Fica aqui então um convite para o corretor que venha até a MAFRE, que venha até os nossos executivos, para que juntos possamos desenvolver esse caminho novo que nós chamamos de empreendedorismo sustentável, né? É sempre muito bom o conteúdo que é apresentado e sempre ajuda no nosso dia a dia. Música